Bom, mans, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal Junzinho, já se inscreve, deixa o like, tamo junto E, mano, o negócio é o seguinte, velho, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeozão pra vocês E, mano, hoje eu tô na minha segunda conta, a João Deluffy, né? Eu gosto de falar pra vocês que é a minha segunda conta porque, mano, é a minha segunda conta, não é a minha conta principal Essa é uma conta que eu criei pra tá ensinando e ajudando meu amigo Nicolas a jogar Blocks Flutes Com o seguinte combinado, que no final, no futuro, né, a gente faria um PVP entre a gente pra descobrir quem seria o melhor, né? E o que que acontece, mano? Quero chegar ao santo ponto aqui, vamos lá Primeiramente, vamos de historinha, tá ligado? É o seguinte, pra quem, né, ainda não sabe essa conta aqui, enfim, nova E eu estava tentando bolar a melhor composição pra poder lutar contra o Nicolas Porque antes ele tava de Dragon e de Dragon Talon E, ironicamente, eu tava de Dragon Talon e apareceu a Dragon na loja e eu acabei comprando E, tipo assim, falei, mano, por que não ser uma luta justa de igual pra igual? Só que nesse meio período, no dia que a gente ia fazer a batalha, aconteceu um grande problema Nicolas ficou sem computador, o computador dele estragou Eu sei que tem algumas pessoas que falam, ah, João, dá um computador pro Nicolas E eu não vou ficar entrando tanto em detalhes assim, gente Eu ajudo o Nicolas de outras formas que eu não tenho que ficar aqui expondo o que é e o que não é E se eu ajudo ou não, né, mano? Aí, enfim, mas não tem como eu tá ajudando o Nicolas a tá comprando um computador agora, né? Eu já ajudei com outras coisas, né? É, enfim, até porque hoje o canal dele roda por causa dessas ajudas, funciona, né? Tipo assim, enfim, é só pra, né? Porque tem muita gente que às vezes comenta muitas coisas E por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô explicando isso? Porque é o seguinte, Nicolas ficou sem computador e a nossa batalha não aconteceu E é muito provável que o Nicolas, ele fique um tempo sem o computador É, entre 10 a 15 dias Sim, ele ainda continua postando vídeo no canal dele, só que do seguinte jeito Ele vai pra casa do primo dele, grava os vídeos no computador do primo dele E posta, não tem como a gente marcar um horário Porque os horários que ele grava é, tipo, diferente E ele vai lá e tenta fazer vários vídeos pra poder deixar enquanto, tipo assim Porque ele não sabe o dia que ele vai voltar no primo dele, enfim E é desse jeito que o Nicolas anda postando vídeo e trazendo vídeo pra vocês Então não tem como eu fazer a batalha com o Nicolas E, mano, eu tava pensando, se não tem como eu fazer a batalha com o Nicolas agora Por que não, não trocar essa Dragon, né? Tipo assim, eu posso trocar a Dragon Eu posso simplesmente pegar uma outra fruta É, eu acabei de girar, tipo, já faz um tempinho ali Então não vou girar agora de novo, até porque não tem como Mas eu peguei uma mola, uma Spring Então, tipo assim, eu falei, mano, não vou fazer isso Não vou, né, comer Spring Porque Spring também já é maluquice Nessa conta, eu só tenho uma fruta que eu comprei com Robux Que é a Buda Então, tipo assim, né? Mas fica aquele negócio Será que vale a pena eu perder a Dragon? Será que vale a pena eu trocar a Dragon? Até porque, tipo assim, se a gente for parar pra pensar Que o Nicolas aí tem uns 20 dias E que a gente pode ir atrás de algumas coisas nessa conta Eu penso que talvez valha a pena, né? É, eu trocar a Dragon E talvez ir atrás de uma Venom Ou ir atrás de uma outra coisa Se eu não me engano, tá? É porque eu não tô, tipo assim, não tô acompanhando Eu não fico vendo Pra também não ficar, né? Enfim Mas, pelo que eu vi Aparentemente, Nicolino Ele já trocou a Dragon Que ele estava E ele está atualmente ou com uma Soul Ou com uma Venom Eu não sei exatamente com que fruta ele está Mas, pelo que eu sei, né? Pelo que eu vi Do spoilerzinho do Matambi dele Ele trocou de fruta Ele não está mais com a Dragon Então, tipo assim Quer dizer que Já seria uma luta não justa Se é que podemos chamar dessa forma Enfim É algo que eu não consigo, né? E... Eu não sei se é, tipo, a melhor maneira De ser uma luta justa E é como eu estava querendo dizer pra vocês Estava pensando Pode ser que, como eu falei O Nicolas, ele consiga arrumar o computador Volte E esse processo demora 10, 15 dias Eu acredito que, nesse tempo, a Dragon vai voltar pra loja Não tem como a Dragon não voltar pra loja Até porque eu tenho 13 milhões E eu acredito que dinheiro não é problema Né? Então, eu estava pensando Em talvez trocar a Dragon E pegar uma outra fruta no lugar É... Pra poder... Sei lá, mano Testar outras coisas Mas, obviamente Eu queria saber a opinião de vocês Eu queria saber o que vocês acham Se eu devo ou não fazer isso É uma dúvida que eu tenho Uma incógnita É... Eu não queria tomar essa decisão Antes de consultar vocês Porque a gente sabe Qual que é a da Dragon Talvez eu possa pegar E tentar masterizar a Dragon, né, mano Sei lá Tentar fazer alguma coisa com ela Até porque A gente sabe que faz a diferença Tipo assim, não é... É, faz um pouco de diferença assim, tá? Entre maestria máxima Enfim Eu, mano Eu depois, no futuro Eu queria fazer um teste, mano Pra ver, tipo assim Qual que é a diferença, né? Tipo, saber O que exatamente É... É... Saber exatamente a diferença De um pra outro Eu acho que deve ser Mano Deve dar bastante diferença Na True, mano Deve dar Deve dar tipo uns Ah, eu não tem como Saber exatamente quanto Mas Deve dar uma diferencinha Eu até peguei Skypiea, né? Que tipo assim Era a raça que Fiz um teste aí e tal Gostei, né? Tá diferente Então assim, né? Tem muita coisa que Que ainda dá pra gente fazer Mas é que nem eu falei Eu não quero correr o risco De perder a Dragon Não conseguir ver o ovo É... Tipo assim Porque se vocês falarem Não, João Não tem por que trocar de fruta, mano Fica com a Dragon É isso aí É isso aí Não tem Não tem Fica com ela Pronto Já era Então tipo assim Eu vou falar Pô, mano É melhor eu ficar com a Dragon mesmo Né? Mas se vocês também falarem assim Não, João Troca Gira Testa aí Tenta pegar outra Ou só troca Quando você pegar X fruta É o que eu quero saber Dos senhores, né, mano? Quero saber Opiniões Opiniões sinceras Quero saber O que 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 eu faço, né? Mas assim É... É que nem eu falei Eu acho que Por enquanto Talvez A opção Seja essa, né? Eita Hum... Não tá valendo muito a pena Opa, parece que eu me estri aqui Não, vou vazar daqui Tô com medo de ir lá Pra outra ilha E acabar Falecendo O pessoal Acabar ficar tipo Me azucrinando Enfim É... Mas era mais essa A minha dúvida Em questão A isso, né? Porque tipo assim É... Eu sei do poder Da Dragon No PVP Até porque Eu tirava a PVP Com o Nicholas E o Nicholas Ele já tava com a Dragon Tipo assim Ele spamava legal As habilidades Ele fazia um combinho legal E mano Eu sei que Fugir dessa habilidade É tenso, mano Essa aqui, ó Escuta Escuta Esse barulhinho É o barulhinho Do terror, mano Porque Nossa Quando eu escutava Esse barulhinho Eu falava Lascou Porque tipo assim Mano Você tem uma mobilidade Muito grande Tipo assim Tu pode usar ele Ele já te joga Pra cima, ó E tu pode Tipo assim Mirar em vários lugares Não tem como tu perder Agora esse daqui, ó Tipo Você mirou Apertou ali Já era Não tem como Você ficar mudando Agora esse ali O outro Ó Esse aqui, ó Por exemplo, ó Não tem como muito Você ter tanto controle Você tem que meio que Imaginar onde o cara vai Esse aqui não Ah, o cara tá andando Você só vai assim, ó Então tipo assim É muito tranquilo Acertar esse ataque Eu acho que é um dos ataques Mais fáceis de você acertar Com a Dragon Mano É complicado É complicado De esquivar, né Você tem que tá Tipo Bem 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 Esperto Pra poder, né E ele é um ataque Que ele, tipo assim Ele te joga pra longe Então ele deixa você Tipo aquele tempo Meio Sem conseguir fazer nada Porque tipo assim Vocês vão ver Vou tentar usar aqui, ó Joga o personagem longe Tipo Ele não consegue fazer nada Ele fica ali Sambando E Sem entender o que tá acontecendo Então tipo assim Eu sei que a Dragon É forte Mas eu queria saber Essa opinião de vocês Né, mano Se eu devo ou não trocar Eu quero saber qual que vai ser o veredito O que que você Mas, mano Olha isso aqui, velho Olha, você faz o que você quiser Com o O cara, mano O bagulho louco demais O bagulho louco demais O bagulho louco demais Mano A Dragon A Dragon é uma fruta Bem, né Enfim Vamos ver aí Qual que vai ser a opinião De vocês É, como eu disse A gente pode tá É Opa na maestria Também não sei, né, mano Opa maestria no máximo É meio complicado, né, mano Só falta Praticamente metade, né Tipo Eu só fui 96 a mais ali Mas praticamente Falta metade Mas é isso Caros Senhoras e senhores Eu conto com a opinião De vocês Quero saber O que vocês acham Que eu vou fazer Comenta, continua Pra continuar com a Dragon Comenta fora Dragon Pra eu comer ela Enfim Quero saber aí Qual que é a opinião De vocês Mas é isso Meus queridos Espero que tenham gostado Deixa aquele likezão Pra fortalecer Tamo junto Até a próxima E tchau